Vós, Senhor, que estivesse ao lado dos perseguidos por testemunhar o Evangelho, fazer segredos, seja perseverante na missão da Anunciadora, do vosso reino, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que ensinastes a Pedro que não há glória sem cruz, você tem que vosso ministro jamais conceda a tentação de buscar de evangelismo vazios de amor, de serviço e de compaixão, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que chamaste Pedro e Paulo para serem vossas testemunhas, continuai a despertar pessoas generosas para o serviço do vosso reino, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que reuniste o povo disperso ao redor dos apóstolos, animai os vossos fiéis a formar o único corpo edificado na solidariedade e na comunhão, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Vós que conduziste Pedro ao primato da igreja, proteger e abençoar o Papa Francisco e sua missão evangelizadora, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelas nossas famílias desimistas, para que obtenham sempre de Deus a certeza de sua missão pelo mesmo, com forma de retribuição e uma fonte de força evangelizadora para toda a nossa igreja, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que nossa comunidade seja fortalecida através da doação e partilha do nosso serviço, e do risco que ofertamos humildemente, nós o suplicamos. Senhor, escutai a nossa prece. Acolhei ao Pai de bondade todos estes pedidos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar para a apresentação das ofertas. Lembrando que no dia de hoje, dia dos apóstolos São Pedro e São Paulo, a igreja no mundo inteiro, ela realiza a coleta chamada óbulo de São Pedro. Óbulo quer dizer oferta, doação. Amém. Amém.